de tentar se entender, poxa, por que eu não consigo me identificar em tal lugar, eu me dedico nisso, mas não vai, me dedico naquilo, não vai, porque, assim, eu sou uma pessoa que me dou. Mas aí, quando eu olho assim, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Então, tinha isso cumprido. Então, foi o que eu falei, assim, olha, depois desse intercâmbio, alguma coisa vai acontecer. E foi quando entrou nessa conversa, né, que eu aprendi sobre a mecânica quântica. Eu falei, alguma coisa vai acontecer? Não, você tem que escolher o que você quer, o que vai acontecer. Isso. Aí, então, depois disso, a minha mente, assim, foi assim, nossa, estava na minha frente essas coisas, assim, por que eu tinha um bloqueio, né? Na verdade, é a gente que coloca esses bloqueios e coisas que são colocadas na nossa mente. Por pessoas, né, palavras que falam, às vezes porque o meio que você vive são de pessoas que pensam pequeno, é que falam, ah, não, é impossível isso, não, não vai dar certo. O negócio é a questão que falar, é, eu aprendi muito com essa questão que fala, né, que um camelo, ai, meu Deus, eu fico confusa quando falar do camelo da agulha, porque é mais fácil o camelo passar pela... É mais fácil... Agora estou me confundindo. Desculpa. Ai, meu Deus. O camelo passar pelo buraco da agulha... Aí a pessoa cresce com esse pensamento, assim, pô, se eu for rica, eu vou pro inferno, né? É. Só que, então, o que era esse buraco da agulha? O buraco da agulha era isso, na entrada de Jerusalém. Quando passava de um certo horário, as portas se fechavam e quando você tinha... Quando você estava com o camelo, tinha que passar por aquela portilha, assim, que isso. Mas, para isso, o camelo vinha carregando uma opção de coisas, né, de faz bolsa, mochila, seja o que for. E tudo isso representa... Tinha que tirar aquilo? Representa a humildade, né? Que você tem que tirar, tem que passar por debaixo. Então, quando quis dizer isso, falou sobre isso, né? Que era impossível, né? Porque não tem como um camelo entrar num buraco de agulha. Sabe o que eu acho mais engraçado? É porque todas as vezes que Jesus usou uma metáfora, ele sempre estava falando do espírito, do entendimento. E convém, convém para quem ainda tem um conhecimento... Não, nessa parte agora não. Essa parte de Jesus está sendo literal. Nessa parte não. Mas outras coisas podem ser... Mas essa daí pode ser literal. Se você avaliar outras metáforas, você vai ver que é de 100% entende... Por exemplo, quando Jesus falou lá, destrua esse tempo e retorne em três dias. Ele estava falando do tempo dele. Dele, né? Me mate e eu ressuscito em três dias. E o pessoal estava pensando o quê? Que era o tempo de pedra. E estava escrito lá embaixo. Quando Jesus chegou para a Samaritana, né? E aí falou assim, não, eu tenho a... Me dê a água de beber, né? A Samaritana estava pensando que era a água, a água mesmo. Até que Jesus falou, não, é a água da vida. Se soubesse a água que eu tenho para fornecer, você não sentiria mais sede. Quer dizer, Jesus estava falando de entendimento, de espírito, falando do seu espiritual. Vou mais uma para a gente poder finalizar aqui. Jesus estava falando com o Nicodemos, né? E aí ele falou assim, em verdade vos digo, quem não nascer de novo, não tem como ver o reino do céu. Ele falou assim, como pode, né? Quer dizer, aí Jesus está atento ainda. Ele falou, não se assombre com eu falar, é renascer. Quer dizer, não fica pegada a palavra que eu estou falando, renascer. Transcenda isso, é só uma metáfora. Aí Jesus não existe. Essa parte é pouco falada. Ele falou assim, não tem o vento. O vento, o vento ele sopra, você não consegue ver. Ele sopra onde tem que soprar e vai para onde tiver que ir. Só que você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é o reino dos céus. Jesus, eu estou se esforçando com metáfora, falando de coisa que tem rena, para eu poder mostrar como são as coisas. E as pessoas estão todo preso à parte literal. A parte literal da coisa. Aí tudo é na metáfora. Mas nessa parte aqui não. Nessa parte aqui do braço de agulha, não. Aquela ali era literal. Entendeu? Então é muito complicado. Muito complicado mesmo. E essas crenças aí derrubam e te atrapalham mesmo. E outra coisa, Júlia, o dinheiro é uma ótima ferramenta para você se tornar uma pessoa mais espiritualizada. Porque olha só, imagine hoje você fosse uma milionária. Imagine quantas pessoas você não poderia ajudar hoje. E com certeza, quando você chegar nesse nível, Júlia, você vai estar com um entendimento da realidade muito maior. Porque para você chegar nesse nível, vai requerer uma mudança no seu mindset, na forma como você pensa. Então você vai ter que evoluir de qualquer maneira. Então você vai evoluir, vai conçar o que você quer e ainda vai poder ajudar outras pessoas, que é ajudar o próximo. Entendeu? Então assim, o dinheiro na verdade é uma ferramenta de você se tornar mais espiritual. Você já não tem mais problema com ah, porque eu tenho que pagar aquela conta. Então começa a reparar os conflitos internos. Somente começa a ficar mais sossegada. Entendeu? Entendi. Acho que... Deixa eu ver aqui. Quanto tempo de live. Eu nem sei. Tem 91 minutos de live, né? Tem uma hora e meia. Uma hora e meia que a gente está... Eu estou citando a Bíblia aqui, porque a Bíblia é comum, tanto para a grande maioria das pessoas, é comum para vocês. Mas esses ensinamentos não tem só na Bíblia, não. Você pega livros antigos aí dos hindus, dos tibetanos, né? Dos monges chineses até. Toda essa informação está contida lá também. Entendeu? Está lá ensinando. É, tem até mais. Você pode pegar os livros apótipos, está um monte de informação lá. Então os livros foram da... Aí eu pego a Bíblia, porque é comum a todo mundo. E se eu falasse de outro texto... Por exemplo, aí já ficaria mais distante das pessoas. E como eu já falei, e nada disso importa. Quando eu falei com você, né? Até, sei lá, as pessoas podem arregalar o olho. Porque não sou eu que estou falando. Jesus falou... Eu vou repetir de novo. Você falou isso. Vocês ficam lendo as escrituras, mas você não vem até a mim para saber o que é. As escrituras só testificam de mim, só falam de mim. Então, pô... O que você prefere? Você ficar lendo um livro que vai falar sobre ele ou você conhece ele direto? Conhece ele direto, entendeu? Toda informação. Vai até ter umas coisas, né? Vai aprender mais também, né? Vai evoluir também. Exatamente. É que nem se as pessoas me perguntam, se as pessoas vêm me perguntar. Eu falo assim, a gente perguntar para mim, que sou um ser humano falho, que não me tem conhecimento, porque eu não pergunto diretamente para o todo. Aprende diretamente com ele. E aí você, você não quer aprender língua? Aprende com o todo. Ele tem ali toda a informação do universo. Pede a ele que ele vai te dar tudo o que você quer. Vai direto, entendeu? As coisas... Como eles falam, meu fardo é leve. As coisas são simples, não é? Não existe essa dificuldade toda. Pô, se as pessoas conseguissem enxergar isso, né? Pô... Mas, enfim, é por isso que a gente tem esse trabalho aqui. É, isso aí. Vamos lá. Vamos lá. O Tomi Giro, um amigo também assinante também do canal. Muito bem, gente, boas chegando atrasado. Seja bem-vindo, Tomi Giro. Rafael, boa noite. Alex do Março, contrata a Gira para te assessorar. Ah, meu Deus. Verdade. Já falei algumas coisas aqui para ela, mas, enfim... Não, mas a Gira tem seu caminho aí, ela vai te seguir chegando o que ela quer. Sérgio Santos, o caminho é estreito quando pensamos fora da caixa, porém, é prazeroso seguir ao contrário da multidão. Verdade, Sérgio. Sérgio também é um grande amigo também. Já no Nascimento, boa noite, cheguei tarde. Lurilo Ávila disse gratidão. Maria Júlia, é assim mesmo, Júlia. Eu trabalho numa empresa com 93 funcionários e me identifico com dois. Aliás, sobre esse comentário, eu vou até falar uma coisa, Júlia, é pra você que tanto de amizade, até mesmo de relacionamento, no mínimo, no mínimo, a pessoa tem que estar no mesmo nível que você. No mínimo. Ah, pra mim é no mínimo. Não, esse é o mínimo. Esse é o mínimo do mínimo. Entendeu? O desejável é a pessoa ser superior a você. Porque aí, aí você arrebenta. Porque é assim, ó, é simples, se eu tô aqui, aí tá, tem outra pessoa, tá, coisa da pessoa. Aí tá, se a pessoa tá aqui, aí todo mundo tem os seus dias que estão assim, embaixo, tem sempre, né? Aí a pessoa tá aqui, minha obrigação é vir aqui e levantar ela. Mas se é uma pessoa que vive constantemente aqui, quando que a gente vai se vir? Diferente de quando eu tô aqui e tem alguém que tá aqui. É. Aí a pessoa, eu vou fazer o quê? Eu vou evoluir junto com ela. Exatamente. Até o que eu quero. Porque eu vou ter meus dias baixos, sim, todo mundo vai ter. Mas quando dentro do seu pensamento tá assim, não, eu quero evoluir. Você vai ter o seu dias mesmo, mas você, não, meu pensamento tá lá em cima. É lá em cima, então vai ser sempre assim. E a pessoa que tá aqui, ela vai sempre tirar mais conhecimento, né? Que é o que eu mais prezo, assim, é a pessoa ter conhecimento, ser uma pessoa de caráter. Então tudo isso vai me acrescentar, né? Então eu penso que às vezes nem tá no mesmo nível não é muito bom. É. É. Porque quando eu disse no mesmo nível, é uma pessoa que pelo menos tem a mesma capacidade com você, a mesma visão com você. Aí você retenta. E aí você cresce. A pessoa tem a mesma visão, tão direcionada, a gente vai crescer, vamos construir mesmo, vamos fazer o maior, o melhor que a gente puder fazer, beleza, vamos fazer. Então aí, se vocês dois estão alinhados com a mesma direção, o mesmo foco, aí as coisas começam a acontecer. Entendeu? Então no mínimo, no mínimo, a pessoa tem que tá no mesmo, mesmo visão, o mesmo nível que você. É. Porque se não, porque se não, Júlia, já era, né? Pois é. Alex, tá totalmente certo, Júlia, todo o seu tempo. É bom ler a Bíblia com o Neville Goddard, não sei, não conheço. É. Ele explica muito bem as passagens e tal. Alex Soares, ordem de Malquisedeque, ensina pra quem não teve ou tem contato com Jesus, conexão direta com Jesus. Isso aí, Alex Soares. Ah, com todo o respeito de ser arrogante, não, William Vival, existe uma diferença, existe uma diferença entre a arrogância e, por exemplo, vamos supor, a pessoa é piloto de avião, a pessoa é profissional de piloto de avião, a pessoa já, sei lá, fez mais de 3 mil pousos na vida dela, e a pessoa é profissional, tem lá o brevedo em curto. A pessoa fala assim, pô, eu sou superior no que concerne a pilotar avião. Isso não é ser arrogante, isso é testifão fácil, então a pessoa tem mais conhecimento. O que a gente está conversando até a gente vai falar ali é da expansão de conhecimento, é você agregar mais conhecimento e não no sentido de você ser superior a alguém, porque nisso todos nós somos iguais, mas no que concerne a expansão de conhecimento, aí sim é uma diferença entre uma pessoa que tem mais conhecimento e a pessoa que tem menos conhecimento. Entendeu? Então é nesse sentido, William Vival. Obrigado pela pergunta. Andrea, boa noite, está muito bom o vídeo, adorando os assuntos. Obrigado, seja bem-vindo ao canal. Lembrando, pessoal, quem quiser se tornar assinante, o link está aí, eu acho que, a Thais até colocou o link para quem quiser se tornar assinante, o valor de R$8,00 vai ter acesso ao meu grupo aí no WhatsApp. Então, Júlia, você quer finalizar? Vamos finalizar. passando a hora. Eu já estou com a minha garganta seca também, já está me dando sono também, se o tio não está batendo aqui, hoje foi a maior correria, né? Então, se você quer finalizar, fala você e eu finalizo a live. Oxi, fala o quê? Você despede do pessoal aí. bom, foi um prazer estar com todos aqui, uma oportunidade muito boa que o Tiago me proporcionou, gostei muito de estar conversando, de estar aprendendo mais, de ler os comentários aí, cada um com as suas opiniões, e isso é muito bom, né? Então, isso sempre acrescenta na nossa vida. E é isso, agradeço, principalmente ao Tiago, Agradeço aqui pela oportunidade. Não, primeiro é a Deus. Primeiro é a Deus, né? Porque foi ele que permitiu tudo isso. Depois, ao Tiago, pela oportunidade. E a vocês por estarem assistindo a gente. Não deixem de assistir os vídeos do Tiago, né? Pra quem não é inscrito, se inscreva, dá o like no vídeo. Aí, vê que o Alex Lott falou, contrata, as vezes eu falo assim, eu sempre esqueço, Júlia, eu esqueço, às vezes eu não falo da assinatura, eu esqueço de botar, fazer o like, de compartilhar, eu esqueço isso tudo. Isso, tudo isso é importante, né? E o ponto que você também está até praticando um desmantamento, né? Que é o amor ao próximo, porque às vezes tem uma pessoa que está necessitando desse conhecimento, né? Quando você entrega isso, Dá isso pra pessoa, às vezes ela não pode nem dar valor, mas tem quem der valor, então é isso, dê o seu like, se inscreve, compartilha. Obrigada a todos aí. Então é isso, Júlia, obrigado aqui pela sua presença. O tempo que eu queria fazer a live com você, de prazer aqui, a verdade é a gente ter ficado aqui com um pouco, até o tempo eu senti vergonha. Eu não sei, Júlia, até hoje eu fico com um pouquinho de vergonha. Eu fiquei também. Antigamente eu não tinha, pelo aquele fato de ser modelo, só que eu fiquei todo tempo assim, longe assim, de câmera, que até eu senti um pouquinho, assim, quando começou, eu vou ter um friozinho na barriga, mas, enfim, né? Engraçabilidade, mas eu vou me acostumar com isso aí. Então é isso, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos, aqui foi o Thiago do canal, o Thiago Linux, que o criador abençoe a todos, e até a próxima. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.